O dia amanheceu e hoje eu tô sozinha. Esse aqui é meu arranjo que eu fiz pra hoje. Vocês sabem que eu gosto de fazer meu arranjo. E hoje eu tô um bocadinho triste porque tô sozinha. Ele foi pra cidade ontem, foi buscar remédio pra gente. E eu não gosto de ficar sem ele aqui, fico um bocadinho triste, mas tá bom, daqui a pouco ele chega, se Deus quiser. Vamos ver como que tá as montanhas hoje. Lá não tá dando pra ver nada, tá bem nublado. Vamos ver de cá. Nossa, tá tudo tapadinho, olha só. Não dá pra ver nenhuma montanha hoje. Choveu um pouquinho essa noite. Tá esperando por ele, fazer um almocinho bem gostoso pra ele chegar. Agora eu vou descer, vou tratar meus pintinhos, minhas galinhas. E vocês vão lá comigo. Aí gente, a raminha de abóbora aqui da grama começou a produzir, ó. Já tem uma abobrinha aí. Nossa, olha quanta abelha. Na flor de abóbora, olha só. E é, realmente não se vê nada lá nas montanhas. Tudo apagado. E é, realmente não se vê nada lá nas montanhas. Tudo apagado. E é, realmente não se vê nada lá nas montanhas. Deixa eu mostrar pra vocês a minha dália que abriu. Gente, tá linda. Olha só. Que lindona. Tá cheio de botãozinho. Olha aqui os botõezinhos, ó. Vai dar muito mais. Agora vai começar a vir as laranjas e as pocãs. Isso aqui é o pé de pocã que tá lotadinho, mas ainda tá bem verde. Gente, essa aqui é uma outra cor de ardália que eu tenho, ó. Essa aqui é amarelinha. Eu acho a outra mais bonita. Aqui tá as menininhas novas. Olha só, gente. Vê como que já tá o mocinho. Gente, sabe o que que eu tô dando pra elas agora? Folha de banana, olha. Folha de banana. Elas adoram. Dizem que faz bem e que é até remédio pra elas. Ah, deixa eu ver se elas botaram o ovo. Meio cedo ainda, mas... Dois. Só dois. Só dois. Olha que lindeza, gente. Choveu a noite, elas tão pesadas. Já tá tudo tombada. Muito linda. Gente, olha o tamanho das graviolas. Tem um monte lá pra cima. Muito linda mesmo. Olha só, gente. Minha filha comeu muito criativo. Ela pegou um pedaço de madeira, conseguiu cavar um buraco no meio dele pra me implantar suculenta. Aqui tem um pouco de cacto e tem suculenta. Aqui tem um pouco de cacto e tem suculenta. também, olha que linda. Aqui no chão tem mais umas. As ramas de abóbora que vão invadindo tudo. E agora vamos subir e esperar o marido pro almoço. E finalmente o marido tá chegando. Debaixo de bastante chuva. Olha que benção, gente. Tá chovendo. Ele vai chegar todo molhado, mas com certeza feliz. Tá chegando ele lá, ó. Chegou molhado, né, marido? Chegou molhado, né, marido? Bastante chuvinho. Uma delícia. Gente, isso aqui pra gente é muito bom. É uma benção de Deus. E aí, marido? Tomou chuva? Um pouco. Tá bem molhado, né? Agora tá chovendo bem. Graças a Deus, né? Tô indo bem pra caramba. Tô te esperando desde cedinho pra gente almoçar. Fiz um bom gosto bem gostosinho pra você. E agora vamos lá almoçar. E agora o maridão vai almoçar. Aqui eu fiz uma saladinha de tomate, rúcula e rabanete. Temos um arrozinho, um feijãozinho e um músculo com batata. Agora vai fazer o pratinho básico dele. Pratinho. 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 Graças a Deus que ele chegou, que eu tava sentindo muita falta. Não gosto de ficar aqui sem ele. Pratinho. 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 Tá com fome, marido? Pratinho. Pratinho, QRã. Pratinho. Pratinho. Vou dar uma saladinha aqui, esse oculismo no recanto. Abraçou o lugar e deixou um pouquinho para você. Não, amor, eu já não sei. Já? Já. Ah, bom. Eu cansei de te esperar. Demorou então para falar. Agora é tudo seu. É. Pratinho básico aqui. Não tinha hora. Hoje está gostoso. Está fresquinho aqui, já choveu. Ai, ai. Graças a Deus, né? E aqui está o pratinho básico do marido. Gente, está muito linda aqui agora, olha só. Olha no recanto, que coisa mais linda. Olha a chuva. Olha nas montanhas. Olha. Que bem, assim. Meu Deus, como é bom ver essa chuva. Olha. Isso aqui é música para os nossos ouvidos. É uma delícia. Olha as montanhas. Tudo branquinho, está muito lindo. Olha. Olha. Gente, olha lá em cima. Olha as montanhas. Olha. Eu quero só que vocês ouçam. o barulhinho da cachoeira. Escuta, gente. É assim que a gente vai dormir hoje. Ouvindo esse barulhinho, olha só. E esse é o nosso recanto, que eu adoro dividir com vocês. Gente, olha que benção, que presente de Deus. Coisa mais linda. Essa chuvinha abençoada. Gente, a gente fica tão feliz quando chove, que eu não consigo deixar de filmar. Olha que lindo. Eu amo. A gente fica muito feliz. Chuvinha grossa para tirar o Romeudinho da roça. Como é que é, pô? Chuvinha grossa para tirar o Romeudinho da roça. Não é o Romeudinho, não. Como é que é? Marildo. Marildo. Bom Marildo, Marildo. E olha nossas montanhas, olha que coisa mais linda. Gente, está uma temperatura adorável. Olha que delícia. Gente, nós passamos três anos de muita seca. Hoje a chuva. Hoje a chuva traz tanta felicidade para a gente, que a gente se emocione. Tivemos um período muito seco aqui no Espírito Santo. Foram três anos de muita seca. Isso agora não tem preço. Tivemos. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto